Música 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 Que música maravilhosa E que live maravilhosa será essa? Sejam todos muito bem-vindos nessa linda tarde sexta-feira, sextou meus amigos Quero muito que vocês saiam, quero muito que vocês realmente curtam a vida, mas não antes de dar um like compartilhar, dar em ter nossas redes sociais nos ajudem nessa por favor e não antes, claro, de vermos o embarque do Fortaleza rumo a Curitiba, rumo a nossa próxima obrigação dos três pontos, claro que a nossa cabeça muitas vezes ainda está um pouco na Libertadores a gente discute muito sobre o jogo contra os estudiantes aquele 1x1, contudo vida que segue a roda tem que girar e iremos agora realmente com o nosso reporte de campo, o PM também teremos aqui uma ilustre presença na nossa bancada para falar um pouco sobre todas as nossas expectativas para esse embarque, para essa retomada no Brasileirão e com todas informações, os possíveis nomes que vão embarcar daqui a pouquinho, beleza? então por favor, deixem um like compartilhem me façam um favor também peguem um cafezinho da tarde de vocês que hoje promete e promete muito, muito beleza? depois da vinheta teremos mais informações até logo meus amigos opa, eu que estou com uma palavra grande para ir aguentar isso aqui mas meus amigos sejam muito bem-vindos PM, alguma informação sobre o time já? a gente vai ficar um pouco mais Fala meu povo muito boa tarde me avisem aí se vocês estiverem me escutando ok o time já está chegando tá galera? eu acho que daqui a pouquinho eu vou virar a câmera aqui certo? para mostrar para vocês quem que vai estar viajando para esses dois compromissos lembrando que a gente tem mais informações sobre essa viagem porque outros jogadores que não vão passar por aqui com certeza devem se juntar a equipe na próxima segunda-feira depois do jogo contra o Curitiba para ir o elenco completo e para La Plata lembrando que esse é o último embarque do Fortaleza antes do jogo contra o Estudiantes então por isso que a gente foi fazer esse Aerolion porque o time viaja enfrenta o Curitiba no domingo e depois já viaja de Curitiba perdão para La Plata onde enfrenta o Estudiantes na próxima quinta-feira tá? o jogo não é na quarta na verdade é na próxima quinta mesmo horário do jogo de ontem nove e meia da noite lá no estádio Jorge Luiz Irsch né que é um estádio que tem capacidade de 35 mil então vamos ver né o que é que vai acontecer se vai ter alguma surpresa nesse embarque se não vai ter se alguém vai dar entrevista coletiva para a gente eu particularmente pelo que eu analisei aqui estou sozinho por enquanto não vi mais ninguém da imprensa então o pessoal simplesmente cagou para esse embarque do Fortaleza né porque não vi ninguém aqui da Vez Mares nem do Futebolês nem de nada nem o Mário Quent está aqui tá? então estou querendo saber aqui se mais alguém vai colar enfim é isso meus amigos passar adiante quando surgir aqui assessoria de imprensa quando surgir alguém do time eu volto a falar com vocês beleza? eles vão deixando o like se inscrevendo no canal e compartilhem o link tá galera? quando eu entro aqui em live eu não consigo mais ter acesso ao WhatsApp então eu não consigo mais compartilhar o link mas eu já mandei nos grupos de WhatsApp mandei no grupo da bancada no grupo de membros mandei vários grupos aí e olha pode ser que a gente encontre torcedores por aqui que já estão indo para a Argentina mesmo o jogo sendo só daqui a seis dias tá? passa adiante Kitino Mateuzinho perfeito perfeito enquanto eu vou pegando o link meu amigo Mateus por favor faça suas boas-vindas dê uma boa tarde pra todo mundo fale um pouco sobre suas expectativas se quiser também falar um pouco sobre o jogo de ontem também fica à vontade o momento é seu opa boa tarde aí pro pessoal boa tarde pro Bruno pro Matheus que tá lá no aeroporto cara tamo aqui né mais uma vez essa hora de meio que virar a chave pra desvirar daqui a pouco depois do domingo a gente já desvira já volta a pensar no Estudiantes de novo então depois do jogo de ontem digamos que assim apesar de mais uma vez ser um jogo marcado por bobeiras algumas falhas defensivas nossas que continuam se repetindo me deixou bem esperançoso na verdade porque assim o Estudiantes tinha toda uma propaganda antes mas eu acho que essa janela de transferências aí que andou tendo que eles andaram perdendo alguns jogadores se tornou um time bem enfrentável digamos assim o Fortaleza ontem bateu de frente fez uma uma partida até legal tiveram bons destaques individualmente apesar de não ter sido uma boa partida do Pikachu por exemplo que foi anulado tal momento quando o menino Landazoli teve que sair ele voltou ali pra fazer mais a lateral do que o Ala quando o Romarinho entrou e expectativa aí de buscar esses pontos contra o Curitiba não vai ser um jogo fácil a gente sabe o Curitiba não vem tão mal do campeonato vem até bem e vamos tentar consertar nossos erros defensivos vamos tentar fazer mais gol do que tomar porque tomar gol tá sendo uma sina da gente a gente toma gol todo jogo então é pensar em fazer mais do que os que a gente vai tomar porque tá complicado a nossa situação defensiva fazia tempo que a gente não tinha uma defesa tão complicada assim né e assim mas em resumo seguimos vivos na Libertadores eu saio esperançoso depois do jogo de ontem porque o nosso time tá jogando melhor fora de casa do que em casa então o empate ontem foi ruim? foi devido às circunstâncias do jogo mas tá tudo em aberto vamos manter as esperanças aí pro próximo jogo buscar sair com moral de Curitiba e já viajar pra La Plata aí pra buscar essa classificação passa adiante só uma curiosidade histórica aqui o PM ele comentou sobre o estádio Luiz Carlos Isch é um estádio que existe na verdade desde 1907 o nome vem de um presidente dos estudiantes que é justamente o Luiz Carlos Isch que foi presidente de estudiantes entre 28 e 37 não 27 e 32 então uma homenagem realmente ao póstumo presidente deles isso é interessante uma curiosidade catabolística que não muda em nada mas eu acho interessante saber e só corrigir aqui né que na verdade o Curitiba não tá bem eu me confundi o Curitiba até começou o campeonato bem ele começou bem exatamente é ele começou o campeonato bem me corrigiram aqui no chat eu até agradeço Curitiba aqui que vem de 4 derrotas seguidas pois é não podia ter um momento pior pra enfrentar o Curitiba o famoso momento que o Fortaleza reviva os times é Fortaleza ama esse tipo de momento a gente não pode pegar o time assim tem que olhar já os desfalques tem que começar a olhar se o Curitiba tem desfalques não tem porque é mais uma é mais uma informação que sempre prejudica o Fortaleza não pode ver um time desfalcado mas enfim é como você falou aí como você corrigiu o Curitiba ele teve um bom começo de campeonato chegou a estar ali perto do G4 com algumas vitórias bem emblemáticas e de repente o time desandou e aí já são quatro derrotas seguidas o time é o primeiro clube só um instante pronto o Curitiba ele é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento se eu não me engano tem 16 pontos ou é 15 acho que é 15 né então se ele ganhar ele ultrapassa o rival a depender do jogo do rival mas o problema não é nem esse o problema é que ele se distancia então o jogo hoje é aquele quase jogo de 6 pontos por mais que a diferença seja aí ainda um pouco grande né mas se o Fortaleza Deus o livre perde essa partida cara não sei quanto tempo a gente vai amargar mais além de uma lanterna a presença da zona de rebaixamento e a gente vai começando a ver a gente vai começando a ver a luz no fim do túnel ficar mais longe entendeu porque o primeiro fora da zona vai ficando cada vez mais longe cada vez mais longe cada vez mais longe e aí não vai adiantar de nada a gente sair da lanterna se depois não vai conseguir nem sair da zona então é crucial que o Fortaleza pontue lá em Curitiba eu quero a vitória mas o empate também não acho nenhum ruim pelas circunstâncias do Fortaleza o time está muito cansado está no limite físico assim está dando o que pode dar com um elenco muito curto com um banco de reservas juvenil né então está no limite físico o Fortaleza está difícil entendeu então a gente tem que torcer para que o Fortaleza consiga fazer uma boa partida lá no no Couto Pereira estádio bonito que inclusive eu já estive presente em 2018 estive lá para o último jogo da Série B Fortaleza acabou perdendo com o time recheado de reservas Curitiba ganhou com o gol do Alexandro 1x0 Curitiba e bom foi uma experiência muito bacana e Curitiba é muito legal cara muito legal e o estádio do Couto Pereira realmente é embaçada eu fico mais na Arena da Baixada sabe que também deve ser um puta estádio foda Arena de Copa do Mundo mas o estádio do Curitiba não fica não fica atrás não rapaz Arena da Baixada inclusive eu tinha mais vontade de conhecer antes quando era antiga que eu saíra Arena hoje vira só um amontoado de cimento é um estádio esquisito para mim existem críticas contra a estética mas é o estádio mais tecnológico mais avançado da Médica Latina é tipo isso aí informação opa diga não não é sobre isso aí ele fica bem no centro imaginem que vocês estão ali no centro de Fortaleza tá no centro de Fortaleza e aí vocês estão passando pela Praça do Ferreira e ao invés de ter a Praça do Ferreira tem um mega estádio Arena multiuso e é isso é basicamente isso tá o estádio fica próximo ao shopping mas ele fica realmente bem no centro bem no centro de Curitiba o estádio do Curitiba é até perto fica no Alto da Glória é um bairro vizinho já subindo uma ladeirinha por isso Alto da Glória e o do Paraná também é bem pertinho são estádios a Vila Campanema são estádios muito próximos uns aos outros mas o do Atlético Paranaense Arena da Baixada ele fica realmente no centrão é prédio pra todo lado hotel é um pouco diferente aqui do nosso centro mas eu tô só fazendo um paralelo aqui pra vocês terem uma ideia de que é como se você estivesse chegando na Praça do Ferreira que também é cercada por prédios por várias coisas e aí no lugar da Praça do Ferreira vocês imaginem aí o estádio do Atlético Paranaense gigantesco um quadradão né que beira aí um super quarteirão digamos assim tá é bem curioso PM eu só queria pegar aqui um gancho que você na sua última fala que você falou sobre como o nosso elenco tá curto como tá faltando perna boas notícias que eu tô compartilhando aqui ah vou ter que pronto apareceu compartilhando aqui agora o Fortaleza acabou de postar isso uma foto do Tinga e do Robson esse seu trabalho regenerativo esse seu trabalho pra poder poder voltar em campo quanto antes então isso já é um bom sinal não quer dizer que eles vão estar prontos contra o coletivo ou contra estudiantes mas acredito que até mesmo antes da janela do dia 18 eles já estejam prontos pra poder retornar em campo e isso já é ótimo realmente é ótimo porque são dois jogadores que podem até ter suas críticas mas raça jamais faltou e nesse momento do campeonato precisamos mais do que nunca de jogadores assim então eu só queria trazer um pouco disso realmente pra que todo mundo pudesse ver a recuperação deles provavelmente nem viagem né diga-se de passagem acho que foram lesões bem sérias não devem aparecer seria uma surpresa se um dos dois aparecessem nem pra Curitiba nem pra La Plata tá esses dois aí pode esquecer e até melhor que seja assim quando eu pontuei jogadores que podem não aparecer hoje mas que podem viajar depois do jogo contra o Curitiba eu tô falando dos dois positivados pro inimigo invisível né o zagueiro Brian Sebadios e o atacante Valentim de Pietro ficaram fora né do jogo de ontem por terem positivado e existe aí um protocolo mínimo de cinco dias né mesmo que eles fiquem fazendo um acompanhamento físico os jogadores estão assintomáticos então eles podem fazer esse treino tanto em casa eu acho que eles não estão indo para o PCI então a depender de como eles estão fisicamente eu acho que os dois podem viajar na segunda-feira talvez até na terça já que o jogo é na quinta e o Fortaleza deve viajar na segunda-feira de Curitiba para La Plata talvez faça um regenerativo né no período da tarde e aí treine terça e quarta pro jogo da quinta-feira ou seja tem tempo né tem tempo aí e também o Hércules né o Hércules é mais um que tá no período de transição mas começou agora tá eu obtive informações que o volante Hércules ele não treinou muita gente ficou ah o Hércules não treinou não sei o que e tal ah o Hércules não apareceu nem na relação pro jogo de ontem pois é o volante Hércules ele iniciou a fase de transição nos últimos quatro dias então é pouco tempo entendeu pra ele já tá pronto é pouco tempo demais foi até o Catrib que me passou essa informação ontem então pode ser que o Hércules também não apareça pra viajar certo e aí ele possa ir depois mas vamos ficar nessa expectativa né por enquanto alguns funcionários do Fortaleza já estão chegando por aqui lembrando que o voo do Fortaleza é um voo que vai para Brasília e de Brasília ele vai para Curitiba a escala será em Brasília o voo é às 17h30 alguns funcionários já vão chegando por aqui o time deve estar demorando um pouquinho porque agora há pouco teve um acidente na avenida do aeroporto inclusive eu passei pelo lado um acidente só que eu não vi exatamente o que foi mas tinha uma moto no chão e a ambulância já tinha chegado pra socorrer o rapaz então já viu né acidente na avenida que é muito congestionada o trânsito para mas enfim não tenho mais informações sobre o acidente mas é isso então por isso talvez seja mais difícil do ônibus passar já que o ônibus vem do PC pra cá ele não vem pela BR então enfim é isso senhores daqui a pouquinho o time vai estar pintando por aqui e aí a gente segue trazendo já preparem o papel e a caneta pra ver se a gente consegue identificar os jogadores se não tiver coletiva chegaram jogadores chegaram já vou até passar aqui pra vocês vai passar um monte agora aqui tá galera um monte mesmo Igor Torres Lucas Crispim Matheus Vargas Iago Pikachu Matheus Jussa são eles tá dá pra ver aqui de longe lá vem o Vargas certo Jussa Crispim Igor Torres Iago Pikachu e eu não identifiquei o outro tá esses baitanos vão passar Jussa Vargas Pikachu eu não identifiquei o outro não conte comigo pra reconhecer que eu sou cego cego eles foram na Extra Farma provavelmente comprar chiclete né pra ir mascando enquanto mas enfim mas enfim eu vou aguardar aqui porque eles podem vir de todos os lados então eu não sei certo mas por enquanto é isso Matheus Vargas Jussa Igor Torres Crispim quem foi os outros dois que eu falei deixa eu ver aqui então salvo Vargas Torres Pikachu Crispim Pikachu Crispim Torres Jussa Vargas vai lá comprar chiclete em PM aí tu descobre tem nem perigo tem nem perigo mas comprar o chiclete no shopping no aeroporto já dá o preço do Uber é legal eles passando aqui por mim é vocês né do Express que mete o pau na gente né é isso aí né já pensou mas ó por enquanto por enquanto são seis jogadores tá se eu não me engano são seis jogadores tô procurando o pessoal da assessoria aqui mas eles não não até agora nenhum momento repete aí por gentileza os seis que eu falei que eu acho que tá faltando um ó foram Crispim Torres Jussa Vargas Pikachu faltou um realmente falta um pois é tem um ali não sei se é o Felipe mas falta um também eu vou tentar tomar uma posição aqui porque eu tenho medo de alguns virem da rampa sabe desse lado esquerdo aqui que eu tô mostrando pra vocês agora então acaba ficando confuso meio foi um susto do nada seis caras apareceram de uma vez então vamos aguardar aqui tá eu não vou puxar assunto não pô Deus o livre a galera falando aí no chat não pelo amor de Deus gente ele não vai segurar o Jussa rapaziada não é uma fase complicada mas ele é nosso gente é isso pois é é e o PM o PM tem amor a vida dele também tá Ronald o Ronald tá do lado pronto deve ser o Ronald né deve ser mesmo mas vamos ver cara vai é o que mais cara eles entraram eles entraram na farmácia e eu acho que só pode ter um buraco negro lá na farmácia porque será que tem uma passagem secreta da farmácia direto para o salão de embarque porque não saiu mais nenhum tem uma lojinha de acessórios que passa para o outro lado não 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 é só lá dentro do embarque então tá em Fortaleza mas calma calma mas faz uma vida que eu não vou dar calma 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 opa vem mais um ali mas ali é peraí é o Gaston parece muito que é um Gaston ó Vargas tá já tô vendo aqui o Vargas ídolo máximo vixi agora vem um ambucado galera vai ficar difícil tá então vocês vão ter que vão ter que me ajudar aí tá é calma aí segurem aí tá mas tá hoje tá difícil porque vem de um lado e vem do outro tá ligado fica só num ponto foca na entrada do embarque eu senti que o microfone deu uma bugada viu olha a bíblia na farmácia do portal para a festa da GK ó passando aqui o Gaston vocês estão vendo aqui ele né vocês estão vendo aqui ele né pronto Gaston o resto é comissão técnica Vinícius Palhetta assessor de imprensa também em viagem o homem do Daninho famoso Gaston Leander ó vai passar uma galeraça viu prestem atenção vem mais jogador ali não sei quem é parece muito com o Moisés enfim vamos aguardando aqui ok Ei Pênis tô no microfone eu acho o homem ali passando né Voivoda exatamente Voivoda acabou de passar reconheci um pronto deu pra ver o Voivoda passando né deu pronto e aí vem mais jogadores ali Fernando Miguel Tite também tá por aqui certo agora vai vir uma réca galera vai dar pra vocês ver tranquilo Max Wallef viaja tá olha aí Max Wallef e Fernando Miguel viajam tá cadê o Boek hein já vem dois goleiros no banco então provável puta merda como é que eu vou fazer agora galera acho que eles só vão entrar pela tua esquerda não mas eles vêm eles vêm dos dois lados tá ó goleiro Fernando Miguel esse campo que tá aí tu tá bom pô Fernando Miguel acaba de passar certo vão anotando aí Fernando Miguel Sérgio Patalim já vem por ali beleza eu não tenho como me aproximar mais tá galera Tite acho que o David da hora também tá passando aqui certo Boek Landazuri Lucas Lima confirmados Boek Landazuri Lucas Lima Tite esse moraninho que tá passando aqui na minha frente eu acho que é o David tá bom boa David um abraço lá vem o zagueiro Tite com seu estilo né o homem é elegante isso aí vocês podem me falar né Tite Boek Landazuri Lucas Lima tá dando pra vocês verem né tá tá show Lucas Crispim e Benevenuto agora estão por aqui também se juntaram aqui ao ao Lucas Lima Júlio Manso Daniel de Paula Pessoa Max o Aleph tá ali sozinho perdido Hércules viaja atenção Hércules viaja Hércules viaja Caraca vem uma galera agora Moisés Romero Ronald Juninho Capixaba Romarinho tem um jogador que eu não tô identificando tá esse cara bem altão aqui na minha frente mano não tô reconhecendo será que é o Vitor Ricardo Samuel também viaja tem um cara aqui que eu não tô reconhecendo esse de boné aqui na minha frente esse eu não tô reconhecendo parece o Kennedy parece o nome dele não é o Abraão não 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 sei não sei mas olha aí Romero Capixaba Moisés Ronald vamos vendo aí vamos vendo aí tu viu o Zé Wesson por aí é o Vitor Ricardo tá ali não viu o Zé Wesson tá lá do Zé né acho que ele vem ali agora o Zé o Zé vai passar aqui agora tá bom deu pra ver aí já né uma galerinha né Vitor Ricardo Ronald Maxwell Marinho Romero Juninho Capixaba e Moisés passaram tá mas ali tem o Zé Wesson tá chegando aqui agora e ali atrás tá um grupo também grande de jogadores e a gente vai passando aqui tudo pra vocês tá tá aí o Zé muito bem o volante Zé Wesson embarcando o Hércules também passou tá galera tô anotando tudo aqui é o Matheus show Felipe Cruz tá por aqui rapaz essa mochila de viagem do Fortaleza que ela é bonita e que o Fortaleza podia botar pra vender viu bora Felipão tamo junto tem muito vídeo do Fortaleza que é muito bonito mas não bota pra vender o casaco por exemplo que coisa magnífica mas aí é muito caro pessoal da comissão eu vou silenciar o microfone aqui rapidez tá senhores tranquilo é rápido é rápido é rápido pronto Matheus eu coloquei organizar organizar não junto todos os nomes aqui no privado agora a gente precisa só organizar posição até então que é muito legal eu vou organizando aqui vamos pronto obrigado é tão perguntando aqui pra é agora é agora é agora prestem atenção Lucas Lima Pikachu Benevenuto Crispim Jussa Vargas Landazuri Igor Torres são eles jogadores e tem um monte ali dentro também vai todo mundo passar por mim aqui vocês vão ver agora tá bem de frente gente aí ó Bora Lucas 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 Lima Lucas Lima Benevenuto Cristin Jussa Pikachu Igor Torres Matheus Vargas e Landazuri passando aqui agora goleiro Marcelo Boeck zagueiro Tite passando aqui também agora boa viagem rapaziada bom jogo sucesso esse óculos escuro do Tite me pega muito cara é muito bonito cara essas imagens que eu fiz hoje eu acho que foram as melhores vem de pertinho os caras passando muito massa verdade e aí tem mais ali atrás tá galera é pois é eu senti eu senti a falta de alguns por exemplo o Felipe meu nome por aí é verdade viu será que não é porque tá fora não do jogo contra o Curitiba ele tava suspenso né não sei tava suspenso não lembro não o terceiro cartão amarelo ó e agora vem mais três Hércules certo Samuel e Abraão eu acho Abraão confirma aí não sei boa Hércules boa viagem irmão bom jogo lá sucesso Samuel bom jogo irmão boa viagem e aí grande boa viagem meu filho bom jogo é ele mesmo tá o Abraão isso eu nunca conheceria ele desse jeito é pô mas é ele é ele tá bom deixa eu ver se tem mais alguém aqui tem uma galera da comissão técnica se vocês somarem tiver 20 e 1 faz sentido tá faz sentido porque os 20 na verdade né porque os três que estão faltando é Sebadio de Pietre e Felipe né fortaleza levando os três goleiros tá fazia tempo que a gente não via isso ok ó deu 21 mesmo deu 21 deu 21 tinha um cara aqui no chat deixa eu te falar uma mensagem um segundo oi pode falar ele falou uma coisa que eu achei meio loucura mas pode ter um fundo de verdade que é pode falar boa tarde amigos posso estar sendo louco mas eu iria com o Fernando Miguel domingo pra de alguma forma dar ritmo a ele já avisando a partida de quinta porque existe uma grande chance de ir pros pênaltis então eu discordo muito no sentido de querer dar ritmo pra ele de repente um jogo de coletiva um jogo de confronto direto e tentar de alguma forma compensar pra jogar o canal Libertadores aí eu acharia loucura contudo se for mesmo pros pênaltis eu não duvido ele fazer o oi vou fazer uma estratégia parecida com o que o técnico holandês fez na Copa de 2018 que foi justamente substituir nos minutos finais do goleiro pra um goleiro pegador de pênaltis porque infelizmente sabemos que o Bué que apesar de crescer em alguns momentos conseguir fazer um certo milagres ele não é pegador de pênaltis em todo o trajetório dele no Fortaleza ele conseguiu apenas uma defesa de pênaltis que foi contra o Vila Nova no na Série B de 2018 então caso vá pros pênaltis o que é bem possível pelo que vimos até então não seria loucura ele estar pegando um goleiro inclusive um goleiro moralzinho abraço um goleiro maior que é o Fernando Miguel pra poder arriscar uma cobrança de pênaltis faz sentido até faz faz sentido faz sentido eu contei aqui 22 cabeças 22 eu acho que não vai dar pra criar o banner porque o banner não permite tanta gente assim mas vocês podem reduzir o nome dos caras ao invés de escrever Bené Venuto coloca só o Bené entendeu Marcelo Boe aqui MB Fernando Miguel FM que aí eu acho que cabe no banner Max Wallace né MW acho que dá pra colocar assim tá pessoal da comissão técnica pessoal do staff do Fortaleza também passando aqui certo e vou aguardar mais um pouco assim foi um pouco mais rápido hoje galera porque o embarque é às 5 da tarde tá o voo é às 5 e meia pra quem não sabe né em voos domésticos você tem que chegar uma hora e meia antes né aqui em Fortaleza pelo menos tem outros aeroportos que pedem duas tá porque o embarque é sempre meia hora antes do voo então o voo tá marcado pra 5 e meia é um voo que como eu mostrei há pouco na tela eu posso até mostrar mais uma vez pra vocês é Fortaleza-Brasília e de Brasília o time vai para Curitiba previsão de chegada aí eu não sei tem que olhar que hora sai o voo de Brasília para Curitiba tá mas deve chegar por volta das daqui pra Brasília é o que? 2 horas e meia? é né por aí mesmo não sei dizer é a galera perguntou aqui eu tava contando a quantidade de jogadores pra poder dar informação certa deve chegar umas 9 e meia pra 10 horas são 22 foi os 3 goleiros 4 na defesa 10 pro meio teoricamente tem aquele capixabou ali e 5 atacantes na teoria mesmo eu falei 23 mas na verdade são 26 atletas que geralmente viajam tá então se são 22 4 estão faltando e bate não é que bate certinho 1 fica de fora né porque na teoria seriam Robson Tinga Depietre Sebadius que são 4 e o Felipe entendeu a não ser que o Felipe tenha passado e a gente não tenha visto né mas aí faria 5 22 mais 5 27 ficaria 1 de fora talvez o goleiro né que geralmente viajam só 2 e aí ele tenha colocado um terceiro por ter essa brecha né é isso é isso é isso galera é isso pra falar a verdade segundo momento que eu achei que fosse o Felipe mas tu falou que foi o Zé Welleson que tava com o boné pra trás isso isso o Zé pronto voltou né voltou voltou né é horrível isso o Zé voltou o Zé passou sozinho tá na minha frente de máscara dá pra saber pelas tatuagens e pela mega barba entendeu barba do Kratis era o Zé daqui a pouco vocês podem até pegar novamente fazer aquele esquema de sempre pra nem abrir a live em outra janela e o Quintino compartilhar pra rever os jogadores direitinho o que eu tô achando legal é que o voo é 5 e meia e os funcionários do clube ainda tão aqui merendando e tudo mais eu já comprei uma merenda ali também a galera tá merendando e tudo mais rapaziada inclusive manda superchat aí pro lanche do PM pro Uber do PM isso por favor rapaziada do clube agora manda superchat uma tapioca de coco lá de fora do aeroporto é bom demais manda 10 reais pra ele comprar pelo menos uma água no aeroporto não não assina no aeroporto pelo amor de Deus isso aí é um roubo um assalto assim deve ser 10 contágua mas cara vamos ver né a galera não para de mandar o PM gunga pelo amor de Deus eu sei que é piada eu sei que é piada mas pelo amor de Deus é galera é ele tá aí deixa ele cumprir ali a parte ele vai que ele tá num dia inspirado então se se precisar ele esteja inspirado voltei 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 então ela tá perguntando muito sobre o Felipe galera nós não encontramos o Felipe aqui nessa passagem a gente pode muito bem ter visto errado né é eu não vi o Felipe tá galera eu não vi o Felipe de jeito nenhum tá real não vi sincero é difícil enxergar pelo vídeo às vezes tu que vai conseguir enxergar melhor porque tá aí então se tu não viu o Felipe a gente não vai conseguir ver também não a gente não vai achar não não e assim e assim quando vocês colocarem o Boney e trouxerem a relação novamente pra galera faz sentido porque ele pode no lugar do Felipe ter colocado um goleiro a mais entendeu que aí bate certinho a conta agora é o seguinte o Felipe pode ir depois né junto com o Sebadios e o Tepietre né exatamente traga traga uma lista aí vai pronto ó inclusive a gente teve que tirar os espaços mas deu certinho 200 caracteres dá certo nossa foi perfeito parabéns nota 11 defesa Tite Landazio Benemiruto e Abraão meio Lucas Lima Crispim Jussa Vargas Pikachu Hércules Ronald Capixaba Samuel Isao meu Deus é muito meio ataque David da Hora Torres Moisés Romero e Romarinho quem foi esse que que mandou o L aí torcedor aleatório aqui no Eretor reconheceram o PM massa o cabra famoso viu a fama veio pois é ó tem gente perguntando o Felipe vai ficar de fora do jogo da Liberta então a gente não sabe se realmente não vimos ele ou se ele realmente vai ficar de fora o que acontece às vezes em algum jogador fica de fora pro jogo do Brasileirão e depois pega um gol sozinho pra se encontrar com o elenco por lá às vezes acontece isso até porque a gente tá contando que o Ceballos e o Depietre devem viajar atrasados pro jogo da Libertadores porque já deve ter passado o período dos cinco dias pode ser que o Felipe vá numa dessas mas realmente a gente não viu o Felipe ele pode aparecer aí se aparecer não vai ser surpreso obviamente faz sentido o Felipe ir faz mais sentido do que ele ficar fora ou então ele realmente não viajou tem essa hipótese aí isso mesmo voltou o PM? voltei, voltei, voltei pronto tava me deslocando aqui de um canto pra um outro ponto mais pra um outro ponto melhor vira a câmera pra ti acho que não vai subir mais ninguém é, vou virar já vou me afastar aqui um pouco mas antes eu acho que é isso se vocês quiserem trazer aí novamente vocês já falaram mas enfim a gente tem que procurar também informações sobre porque assim o Felipe ele já cumpriu ou ele ainda tá a não sei quantos jogos com dois cartões amarelos é isso que a gente precisa saber não lembro que foi o último cartão amarelo dele não a gente precisa saber galera do chat ajudem a gente aí tá o Felipe Luiz Antônio Ferreira Rodrigues que não se chama Felipe o Felipe ainda tá é como é que eu posso dizer não é suspense é pendurado pendurado ou ele já cumpriu porque ele não passou cara eu não vi de jeito nenhum bicho vou procurar essa informação aqui real o pessoal tá falando que ele tem dois amarelos só então não sei o que é que aconteceu tá mas não vi de jeito nenhum o Felipe no aqui certo não vi o que eu vi ali no final o único que eu eu vi o David da hora passando né ele passou sozinho depois no final passaram Hércules Samuel e Abraão que parece dois se amei só anda junto ele só tem um amarelo no campeonato que foi o jogo da quarta rodada contra o Corinthians ele teve a expulsão contra o Ceará e só não tomou ele tem dois mas ele tem dois amarelos ele tá pendurado ainda é que a expulsão dele contra o Ceará foi direta então não conta como ele foi dispenso pelo vermelho não por três cartões amarelos ele não levou dois amarelos no jogo ele levou um vermelho direto então é isso ele ainda tá pendurado ele ainda tá pendurado Felipe agora ele entrou bem mais ou menos ontem mas não senti que ele tivesse algum tipo de lesão ou qualquer outra coisa não sabe não senti e me custa acreditar que a por opção técnica ele não está relacionado porque são dois jogos dois jogos a gente vai precisar revezar muito fazer muito rodízio exatamente claro que o time tem sentido exatamente e aí e aí se a gente for somar os volantes viajou Jussa Ronald Zé Welleson Hércules e só né foram os quatro volantes que viajaram não é isso exatamente pois é Felipe fora tá ó o pessoal do staff vai passando agora o Cícero o Roupeiro o Sexta-feira Mordomo só uma coisa tem gente falando lá no chat sobre os Amaré que quando começam as oitavas de Libertadores os Amarelos eram mas gente essa viagem tanto para o Brasileirão quanto para Libertadores então a gente está pensando no jogo contra Curitiba aqui também e para Curitiba os Amarelos autarquias aí sim viu boa viagem rapaziada realmente tinha um cartão aqui não computado o Felipe também tomou o cartão na segunda rodada contra o Inter pronto então é isso ele está pendurado mas agora a gente tem que descobrir o porquê que ele não viajou pode ser que ele tenha sentido alguma coisa aí e aí tenha ficado para se tratar e possa viajar na segunda-feira para para se juntar ao time junto com o De Pietre o Sebadius e o e aí sim só eles só eles três porque o Robson e o Tiga não vão viajar então se só eles três viajarem eles ainda entram na relação tá porque fica 25 né e são 26 então até para o voo da volta né que eu acho que deve ser um voo fretado porque o Fortaleza joga domingo contra o Palmeiras então imagina aí o time vai jogar nove e meia da noite lá em La Plata vai ter que se deslocar de La Plata para Buenos Aires ok é perto é como se fosse Fortaleza sei lá Paracuru né Fortaleza Taíba é bem pertinho entendeu mas aí vai ter que ir para Buenos Aires aí eu acho que esse voo já é logo após a partida ou seja de madrugada e deve chegar aqui na sexta-feira pela manhã tá mais tardar sexta-feira meio dia porque são seis horas de viagem eu acho muito difícil o Fortaleza fazer voo com escala porque se ele fizer voo com escala é um tempo mais demorado né para vir de sei lá pegar para São Paulo por exemplo aí de São Paulo para cá e aí só vai ter vai treinar o que? quando? sábado? porque o jogo é domingo já né e o jogo é domingo quatro da tarde eu acho né me confirma aí o horário do jogo contra o Palmeiras contra o Palmeiras deixa eu ver aqui eu acho que é a noite também né eu acho que é a noite o jogo né seis horas seis horas pronto mesmo horário do jogo de domingo isso mesmo pronto então é isso o Fortaleza vai ter que fazer como o rival fez né o rival viajou logo após o jogo contra o David Tongress chegou aqui de manhã né e já joga amanhã né contra o Inter então é isso é basicamente isso um calendário absolutamente cruel viu pois é meus amigos ó só duas questões que eu queria trazer aqui primeiro o Superchat para o Ibrahim desculpa a demora em ler sua mensagem Ibrahim que realmente a gente tinha que fazer um trabalho detetive aqui para ver quem havia embarcado e ele manda avisa o Crispim que a farofa já está marcada depois do Brasileirão graças a Deus mas a temporada já tem acabado a temporada já tem acabado né é complica o Neymar né vai ser um problema para o Neymar o Neymar a primeira esfera de Copa do Mundo vai ser complicado mas que bom que já vai ter passado um abraço para o Ibrahim obrigado para os dois reais é isso né senhores vou puxar o meu bonde aqui botem aí tentem pôr a câmera novamente porque dá para a gente ouvir o que foi dito né por nós enquanto os jogadores foram passando então mais do que enxergar hoje a gente falou né um por um que foram passando teve alguns momentos eu puxei uma lista né de vários jogadores então enfim é isso tá vou saindo aqui e é nóis se eu chegar a tempo ainda entro para conversar com vocês tá bom tá bom coloquem mais uma vez a outra aba e é nóis valeu rapaziada tamo junto valeu vamos ver aqui lembrando aqui rapidinho que o Abraão está confirmado eu tinha mudado essa dúvida porque foi no momento que estava em dúvida aí estou ajeita aí o Abraão a gente viajou o PM até falou rapidinho e temos esse mistério do Felipe o que será lesão será covid não sabemos isso aí talvez no boletim médico no domingo na hora do jogo a gente descubra na moral eu estou achando que simplesmente pode ter sido só o técnico também a gente esqueceu sabe a gente não está lembrando é podem ter segurado dele viajar para Curitiba e ele viaja com o Ceballos e o Depietre para La Plata direto que é uma possibilidade a gente está contando com o Ceballos e o Depietre lá porque já vão estar recuperados do covid então teoricamente Matheus imagina a situação aqui do nosso amigo boa sorte viu cara já pensou se vou caramba velho não estamos falando em flipar com o covid não é isso mas faz o exame que aí tu adianta a informação para a gente vai ali rapidinho no post se tu tiver tem chance dele estar também oh não rindo com isso espero que você não esteja espero que o Felipe não esteja longe longe disso pois é e o Leandro Leitão ele trouxe aqui uma visão dele como estamos com poucas opções na zaga eu mudaria o esquema para 4-2-2 usando o Pikachu na lateral então nesse caso tanto o Pikachu quanto o Capixaba iriam recuar e fariam um trabalho tanto defensivo quanto ofensivo que foi mais ou menos o que aconteceu ontem é aí que eu vou chegar sei que é despreendício mas é o jogador que melhor se adapta ali aí fala aí Matheusão pronto foi basicamente o que aconteceu ontem na entrada do Romarinho no lugar do Landazori não foi? tu me confirma isso? isso isso mesmo pronto o Romarinho quando entrou no lugar do Landazori o Pikachu já recuou para fazer a lateral e ao meu ver a gente estava jogando ali no 4-4-2 algo parecido com isso porque o Romarinho flutuou de um lado para o outro às vezes é até complicado dizer que posição o Romarinho está jogando ali dentro mas o Pikachu ontem ele fez a lateral dado o momento do jogo Pikachu Benevenuto Tite e o Capixaba do outro lado verdade mas assim é aquela coisa o 4-4-2 é de fato é possível e em teoria deveria ser viável porque eu estou careca de falar isso na live se o nosso esquema depende tanto de três defensores e nós não temos esses três zagueiros então há de ser bom adaptar para que o nosso sistema não fique tão vulnerável porque os zagueiros estão uma baba infelizmente sendo que quando nós jogamos contra o 4-4-2 ontem eu não senti o time conseguir criar tanto talvez seja porque realmente o Corinthians estava batendo talvez seja porque o 4-4-2 não foi tão bem treinado tão bem praticado posto em prática talvez seja porque o Estudiantes conseguiu nos ler muito bem e anulou e de fato o técnico deles foi um trabalho brilhante de leitura do Fortaleza assim que eles levaram o gol numa falha porque eles colocaram uma linha de 5 defensiva contra os dois atacantes o nosso gol veio justamente quando essa linha de 5 acabou deixando um espaço para o Romero e quando o Romero chutou ainda teve um desvio então não foi nem culpa do zagueiro realmente foi um desvio do zagueiro e quando eles conseguiram fazer o gol o que aconteceu? colocaram logo outros dois para poder explorar a nossa defesa tanto é que quem entrou justamente fez o gol e a assistência então assim fizeram uma leitura brilhante sobre o que é o Fortaleza sobre seus pontos fortes seus pontos fracos e como deveria sair do lado então assim eu não sei se o 4-4-2 foi o problema talvez tenha sido realmente um bom trabalho do técnico deles que realmente é um banco técnico eu acho que foi méritos lá do estudiante os caras anularam o Pikachu ontem o Pikachu ontem não teve jogo com o Pikachu de jeito nenhum isso é verdade e fizeram certo na verdade não tem nem como criticar o Pikachu montaram uma linha de 5 ali a gente já não passa às vezes da linha de 3 a de 5 então foi pior ainda exato a gente achou um gol com a falha dos caras foi a única falha no jogo dos caras da defesa dos caras que cara que time alto diga-se de passagem um comentário aqui que eu estava lembrando que time alto vai dar trabalho demais esses caras bola aérea foi o que eles mais exploraram no jogo a falta de onde fosse ali no campo do Fortaleza eles estavam cruzando e ganhando as bolas que é um problema pois é poxa eu não não desespero naquele estádio ontem viu a gente não ter tomado um gol de bola aérea ontem foi um milagre eu diria assim porque a bola aérea deles é fortíssima fortíssima mesmo o o o ele cara ele pode não ser rapidinho ele pode não ser um jogador assim mais rápido nem nada mas o que o cara faz de pivô ali para os caras chegarem chutando chegarem cruzando é absurdo aí ó falando sobre o 4-4-2 no stand já traz uma opinião contrária Deus me livre jogaram no 4-4-2 Fortaleza já usou esse esquema três vezes nenhuma funcionou horrível puxa um 4-3-3 que é melhor se não me engano nós tentamos um 4-3-3 eu acho que ainda no nordestão ou no cearense e também não rendeu muito o Fortaleza o Voivre tentou isso uns dois jogos eu acho não estava rendendo e voltou para o 3-5-2 então assim eu não sei o quanto que é falta de treino o quanto é o time não conseguiu aplicar essa informação não sei se o Voivre não vai dar essa informação não sei o que é mas acho que todos aqui no chat concordamos que gostaríamos de ver uma variação um pouco maior para ele se adaptar também ao que o adversário vai trazer para a gente precisamos mais disso realmente mas olha realmente o que o Jefferson Costa fala a falta no meio de campo os caras mandavam na área cara toda inclusive nem a falta nem falta no meio de campo não até até lateral eles mandavam na área de alguma forma era desesperador desesperador no início do no início do do primeiro tempo o que mais tinha eles faziam uma eles lançavam na área para disputar a bola e o próprio zagueiro deles jogar para trás tentando fazer com que os atacantes deles pegassem a sobra e pegassem de primeira de fora da área eu vi muito isso a nossa sorte que os atacantes estavam furando muita bola eles também não entraram tão bem assim não ontem mas é isso o Fortaleza perguntando aqui o Felipe está suspenso para enfrentar o Rocha então cara a gente estava indo atrás dos cartões dele a gente só encontrou dois cartões mas não aconteceu pois é assim a estatística que você foi atrás o site estava incompleto porque aí dizia só um cartão então talvez seria faltando mais um cartão ainda não não mas eu já busquei em outro site eu achei os dois cartões do Felipe foi um cartão contra o Inter na segunda rodada que ele tomou um cartão nos acréscimos e no jogo contra o Corinthians pela quarta rodada ele tomou um cartão no segundo tempo depois ele foi suspenso pelo vermelho que ele tomou contra o Flamengo e só ele não levou ele não levou nenhum amarelo contra o Atlético Mineiro não por demorar substituir ou assim não ou contra o Ceará não não consta cartão contra o Atlético Mineiro nem contra o Ceará certo não contra o Ceará teve né exatamente o cartão as 20 minutos na expulsão olha então o Fortaleza disse em teoria ele está suspenso né não pendurado perdão não sei se foi alguma questão de lesão de covid opção técnica não sabemos o fato é que tanto nós dois quanto o PM que estava no aeroporto não viram ele embarcar pode ter sido falha nossa de não ver mas temos que ver né como é que vai ser foi bem provável o Felipe ter passado ali só se ele tiver muito bem disfarçadozinho pro PM não ter visto porque a gente hoje estava bem posicionado pois é fica esse mistério aí fica esse mistério fica a possibilidade dele ir pra Argentina com o Ceará e o Depietre depois que é algo que a gente está contando com isso mas não sabemos talvez ele não fosse ser relacionado contra o Curitiba vai fazer uma viagem direta ninguém sabe vamos ver o Lamaral Lamaral não sei falou não achei nada demais nesse estudiante o Porto Alegre jogou melhor dava pra ter ganho ele mandou alguns emojis de um porco e coração verde então eu vou assumir que você é torcedor do Palmeiras meu amigo quer ser o Palmeiras tá um absurdo que um time bom a gente vai enfrentar daqui a pouco cara tá uma sacanagem enfrentar esse time tá dando medo o Palmeiras tá me rendendo dinheiro no Cartola mentira é bota a defesa do Palmeiras tá feita a pontuação do Cartola entregue as taças com o Verdão fica a dica o Palmeiras deporte o Abel Ferreira que com esse homem dá não inclusive obrigado aí pelo por estar aqui assistindo a gente dando essa moral pela mensagem pelo carinho é realmente eu concordo o Estudiantes é mais camisa do que um time absurdo eu acho que assim Colo Colo e River Plate por exemplo nos deram muito mais trabalho na Libertadores até agora isso é verdade inclusive já que você falou de Colo Colo Matheus eu queria te fazer uma pergunta durante o jogo especialmente no início eu tive a impressão que a gente estava jogando contra o Colo Colo no sentido de que eu vi um Fortaleza aparentemente nervoso que não conseguia encaixar a bola encaixar o jogo fazer enganagem rodada mas era devida acabou me lembrando muito a sua estrada libertadora é o Colo Colo dá estresse exatamente eu tive muito essa sensação que assim até os 30 do primeiro tempo a gente não jogou bola a gente não conseguia armar um ataque a gente não não estava um time nervoso é um nervosismo que a gente não não entende muito mais porque já passou os caras já sabem o que é a Libertadores e cara outro ponto que assim eu não gostei de estar levantando mas polêmico assim também a arbitragem ontem mais uma vez triste ave maria não meu Deus não me disse não porque eu acho que nunca xinguei tanto um juiz na minha vida mas faz parte do seu torcedor né a gente está numa cena maldita né cara a gente abre placar e não segura todo jogo tem sido isso que foi até o comentário que a a lá ou o lá que a gente não sabe botou aí que a gente está jogando bem mas está faltando sorte pois é está faltando sorte está faltando competência de segurar o resultado parar de tomar gol nos acréscimos cara a gente tem virado um time juvenil na hora de segurar um resultado a gente não segura isso é um problema que o Voivoda tem que resolver porque está aí 14 jogos já na série A a gente está quase em 30 de pontos a gente vai precisar fazer 35 pontos praticamente para se salvar em 70 35 pontos em 72 disputados algo assim 50% mais ou menos 49% 50% né para arredondar ficar melhor é preocupante mas temos que confiar temos que trabalhar o time de alguma maneira o Thiago o Thiago é muito boa há umas semanas atrás eu falei de usar o Pikachu de lateral e me tiraram de doido ai o Pikachu não é lateral é ala eu coloco fé que ele consiga jogar de lateral e com tranquilidade cara eu não lembro agora como foi que a gente falou como o pessoal do chat falou não é que o Pikachu não pode jogar de lateral mas eu sinto que o potencial dele o potencial é meio que perdido no lateral ele consegue fazer o que faz do Fortaleza porque ele tem essa liberdade de poder flutuar porque muitas vezes a maioria dos gols dele é meio que de um segundo atacante em que a bola sobra vai lá e consegue finalizar bem mas assim não é que ele vai ser mal de lateral mas o potencial ofensivo dele está como ala mas eu entendo o que você quer dizer realmente é possível é possível ontem ele quase fez um gol inclusive numa bola cruzada lá na área que ele não alcançou pois é aquela bola ali foi um detalhe mas é a famosa infiltração do Pikachu que a galera está ligando nos atacantes e o Pikachu está entrando nas costas inclusive não estava impedido não? acho que estava impedido eu vi o bandeirinha fazendo assim depois com a bandeira não estava impedido não acho que não tive a sensação que não estava não recordo assim de cabeça agora sim a questão não é a questão é se a gente precisar dele de lateral ele vai ser usado como lateral como ele foi usado ontem como lateral o problema é que ele é muito destaque ofensivamente e defensivamente ele é um lateral normal ele não se destaca defensivamente a gente perde muito mais sem o Pikachu de ala do que se usasse ele de lateral isso é verdade opa agora foi um que estava impedido é eu também tive a sensação no estádio de que não estava impedido porque geralmente aqueles lances que ele infiltra nas costas da defesa quando sai o passo como ele é muito rápido ó o Pikachu estava atrás dos zagueiros então pronto a gente perde muita coisa no estádio eu estava meio louco ainda por outros gols perdidos por chance perdido do Romero que eu cara tal momento do jogo eu estava debaixo do mosaico com vários e não estava vendo nada e a galera metendo um abaixo o mosaico eu falei abaixo nada bora vai ter mosaico assim já tinha desistido diga-se de passagem porque eu não sabia qual era a minutagem que seria feita o mosaico a gente estava achando que era no começo do jogo inclusive muita gente levantou e baixou comentários de dentro da torcida pois é vamos ver aqui um pouco mais os comentários inclusive dois comentários se complementam o Anderson Gomes falando o Werner precisa definir o time logo com três volantes porque esse esquema com dois volantes já não dá mais e o Barros complementa um pouco mais o Werner é muito teimoso ele coloca três volantes a gente ganha aí ele vai e volta para dois volantes parece até que ele vai para três volantes por causa da pressão da torcida aí com uma vitória ele volta para dois cara inclusive eu queria até fazer uma uma checar um pouco isso porque a impressão que eu tenho é que jogando em casa ele sente a necessidade de criar sente a necessidade de propor o jogo então ele vai com dois volantes e um meia o Lucas Lima está lá justamente para criar agora jogando fora de casa independente do time também ele vai com três volantes porque sabe que vai ter que jogar no contra-ataque sabe que vai ter que controlar um pouco mais o meio para acabar com a pressão acabar com o ímpeto do outro time porque eles têm a obrigação de atacar então eu sinto que ele vai de acordo com o local que ele está e também com o time que ele está indo contra mas inegavelmente nós jogamos muito melhor com três volantes do que contra dois mas eu acho que é a leitura de cada jogo é a leitura do técnico que muitas vezes pode estar errada isso também não não impede não vamos ver aqui o que mais Thiago Albuquerque é só numa situação de emergência ah falando sobre o Pikachu lateral é só numa situação de emergência concordo que ele é melhor de ala mas entre usar três zagueiros como o Landazer eu acho melhor usar dois zagueiros de Pikachu que usar o Landazer inclusive isso me fez pensar numa coisa aquela substituição eu fiquei meio sem entender e depois eu vi a substituição do Romarinho no lugar do Landazer eu fiquei sem entender na hora aí eu me toquei poxa estão fazendo um 4-4-2 mas aí eu pensei putz será que ele queria mesmo esse 4-4-2 porque acreditou que na hora é a melhor é a melhor opção possível pra tentar derrotar os estudiantes ou ele mudou para o 4-4-4-2 e não quis colocar o Abraão no lugar do Landazer porque ele não confia no Abraão pra fazer a linha de três zagueiros é um pouco complicado e é uma coisa que me fez pensar um pouco eu acho que é se ele prefiriu colocar um meio atacante como o Romarinho do que inclusive eu concordo que o Romarinho deveria ter entrado na jogada de velocidade que a gente precisava pra aquele momento pra entrar em infiltração mas colocando no lugar do Landazer eu fiquei surpreso eu achei que ele ia entrar no lugar do Romero por exemplo mas no lugar do Landazer ele virou os 4-4-4-2 eu pensei putz realmente eu não acho que o Abraão tenha espaço nesse time infelizmente eu vi muita gente inclusive pedindo o Romarinho de começo no lugar do Romero a galera se empolgou com esse último jogo até porque sejamos sinceros a fase do Romero beleza ele é matador fez gol ontem mas no jogo em si ele não tá esses absurdos ele não tá tão unânime dentro de campo ah cara o Romero é um pouco complicado de se falar porque ao mesmo tempo que tem aquela parada de pô o sistema tático não ajuda a formação eu sempre acho que é o que é verdade ao mesmo tempo as vezes que a bola chega ele também não se ajuda tanto não então assim ao mesmo tempo que eu tento advogar pro lado dele as vezes é difícil definir ele nesse sentido ele erra muito também é inegável tem umas bolas ali que ele poderia aproveitar melhor pois é assim uma coisa eu queria abordar aqui que o Nilton Soares mandou boa tarde a todos sou Fortaleza e a imprensa cearense é uma vergonha não viaja para fazer a matéria de Fortaleza quando é Ceará a imprensa vai então cara eu queria abordar uma coisa interessante porque se a gente sente ver os comentários da torcida do Ceará eles falam que a imprensa toda Fortaleza que a imprensa é clubista não sei o que mais lá que quando é pra gente eles ficam todos maravilhados com uma conquista que quando é pra eles a balança pesa muito e esse comentário aqui mostra como a percepção as vezes é a mesma pro lado de cá então assim por exemplo as vezes o Jusser Cunha por exemplo vai presencialmente pra lá porque de alguma forma foi mais favorável porque o jogo a questão do jogo ajudava mais os horários passagens não sei o que mais lá ou foi só o planejamento e assim se você estiver falando especificamente do caso do aeroporto hoje que não tinha ninguém na imprensa a não ser o PM poxa diversas outras vezes a imprensa estava lá para cobrir o Fortaleza sabe inclusive no aeroporto então assim eu entendo o que você quer dizer eu entendo a sua reclamação e a indignação mas eu não sei se ela confere tanto se bate com a realidade tipo não é isso Matheus eita vai falando aí rolou um espanzinho perigoso aí então essa questão da imprensa eu acho que o pessoal está meio chateado depois que o Fortaleza fez eles beijando o pronunciamento lá do do Crispi eu também estaria chateado eu acho que os caras falaram não a gente não vai não hoje tanto que assim é difícil a informação do Felipe por exemplo para a gente porque tipo só tinha o PM lá de imprensa cobrindo então a não ser que alguém do Fortaleza confirme assim por fora para alguém da imprensa a gente só vai saber nos relatórios do jogo na hora do jogo boletim médico isso mesmo ó o Barros ele comenta complementa no comentário né se for por questão de confiança a não utilização do Abraão então manda ele embora porque o Landazer é horrível demais não tem como o Abraão ser menos confiável que o Landazer cara é um pouco bizarro nossa relação com os zagueiros velho porque por mais que se critiquem algumas peças que vieram elas tem seus defeitos mas também tem seus momentos bons mas o Landazer quando você coloca na balança infelizmente a balança entre momentos bons e ruins tá tão negativa tá muito desbalanceada aqui o positivo dele eu até falei isso acho que na live de hoje de madrugada que foi o pós-jogo do pós-jogo do jogo da Libertadores é é difícil imaginar uma beada de chave dele eu quero muito que isso aconteça mas é difícil e aí porque eu acho isso é um grande achismo e também é uma análise de esquema tático porque o Abraão não entra no lugar do Landazer o Landazer ele veio para ser o substituto do Tinga o Voivoda gosta muito do Tinga porque ele consegue fazer tanto a função de zagueiro como consegue fazer a função de lateral barrar ala ou seja o Tinga ele consegue fazer a zaga mas ele também consegue subir muito para poder fazer os cruzamentos para poder ficar atuando por lá mas o Tinga ele consegue fazer a reposição defensiva ele não deixa um buraco mesmo que ele perca a bola lá na frente ele consegue voltar muitas vezes a tempo de recuperar a defesa o Landazer infelizmente não consegue então assim o Landazer eu consigo ver ele com algum mérito ofensivo mas nenhum mérito ofensivo defensivo quero dizer de mérito total ele não consegue atuar na defesa então assim seria muito mais jogo ter o Abraão por lá sendo que o Abraão acho que ele não tem essa característica ofensiva eu acho que é questão de característica eu ia levantar esse ponto eu acho que ele como zagueiro ali pelo lado talvez o Voivoda não veja ele desse jeito pois é aí o que acontece o Voivoda ele quer muito insistir nessa questão de ter um zagueiro que consiga subir porque para o esquema de jogo ideal do Voivoda ele precisa disso ele quer esse tipo mas se você não tem as peças ao menos momentaneamente que o dinheiro está fora que possam oferecer esse esquema tático então não adianta ficar insistindo nesse esquema tático não tem como ficar insistindo o seu zagueiro ficar subindo muito se ele não consegue recompor então muda o seu esquema tático um pouquinho para ter uma trinca da ofensiva um pouco mais forte e o meio de campo se resolve sabe é difícil caramba esse esse perfil ele está mandando um monte assim é um monte de enfim falei mais é uma situação né que essa do Abraão que eu acho que no geral com os jogadores da base o Voivoda tem sido um pouco mais receoso eu diria assim de usar os jogadores da base o Hércules ele entrou ali porque ele se destacou o Ceballos ele virou o zagueiro ali da direita virou uma opção por quê? por conta da ausência dos outros dois mas não era nem a intenção do Ceballos ser utilizado daquele jeito ali inclusive tem entrado bem é um jogador que futuramente pode render bons frutos pra gente eu boto muito a frente do Ceballos o Voivoda a gente pede muitas vezes a utilização dos jogadores da base porque a gente acha que os moleques poderiam dar mais conta do trabalho e eu penso muito assim o seguinte o jogador da base o cara entra no gás o cara entra numa vontade de mostrar um trabalho que às vezes os caras que estão jogando ali estão meio relaxados né tipo eu acho assim já passou da hora de testar um David da hora porque não vai ter momento bom é como a gente levantou um ponto na outra live eu não lembro qual que qualquer momento que for usar um jogador desses vai ser na fogueira e a gente tá ficando com o banco dominado por jogadores da base cada lesão que vai passando cada doença que vem chegando é mais jogador da base que tá indo pro banco e ele tá às vezes inventando alterações pra não botar um menino da base verdade tipo essa do Landazuri pelo Romário ontem alteração natural talvez fosse o Abraão talvez o Vitor Ricardo não sei porque ele joga ali pelo lado direito né mas ele ele prefere alterar sua formação de jogo pra não botar um menino da base é isso mesmo e assim é curioso é curioso ver tudo isso acontecendo e o Voivoda nos trabalhos onde ele passa ele tem um costume de utilizar muita base sabe é característica dele utilizar muita base então eu não consigo entender o porquê disso acontece mas eu tento me abster de algumas críticas porque a gente condenava crucificava o Voivoda por ele insistir em Torres e Robson ao invés do Kaiser e a gente não entendia porquê porque não fazia sentido na ótica de quem estava de fora e aí de repente pintou a bomba que foi o Kaiser então assim às vezes inclusive pra deixar muito claro eu não estou falando que é problema de antiético antiprofissional da pessoa da base de forma alguma eu estou falando isso até porque pra ser todos de uma vez é bem que loucura o que eu estou falando é às vezes tem um problema interno seja por técnica por técnica muitas vezes que eles não alcançam a técnica devida que a gente não sabe tem uma questão interna que por algum motivo não está sendo escalado que a gente não sabe e a gente critica sem saber isso que seria a justificativa mas enfim não tem muito às vezes ali no treino os caras não estão rendendo e estão ali no banco porque tem que ter banco a gente não sabe ó o Thiago nesse sentido de usar a base eu estou decepcionado com o Voivoda eu achei que ele era mais aberto sobre mas está se mostrando extremamente medroso pois é eu não sei se medroso eu usaria a palavra cauteloso mas eu concordo com praticamente tudo que você escreveu nesse comentário realmente até me decepcionei nesse sentido até porque nos trabalhos anteriores dele ele usava muito o jogador da base nos seus times lá no Lacaleira inclusive e chegando aqui está essa diferença ele simplesmente parou raramente usa a gente passou aí uma Copa do Nordeste e um estadual que poderia ter sido usado para testar mais jogadores e não foi utilizado e agora para jogar no Brasileirão ele já está com medo de botar no Brasileirão pois é ó cadê aqui pronto o Soares manda essa aqui a diretoria faz investimento na base e o treinador não coloca tem que cobrar compromisso com a base a cor da diretoria cara ao mesmo tempo que eu sei que um investimento de base demora porque base é você formar jogadores que atualmente tem 12 anos e daqui a 10 anos ou um pouco menos vão realmente sair vão realmente ficar preparados mas assim ao mesmo tempo a diretoria tenta compensar essa questão no curto prazo que existem muitas compras para o sub-20 para o sub-23 e por aí vai então eu vejo que eles estão tentando trabalhar no médio no curto mais de longo prazo mas sei lá será que não tem uns dois ou três pelo menos um sequer que conseguiria ser aproveitado porque na prática quem está sendo aproveitado de verdade é o Hércules porque Abraão David da Hora por aí vai foi contratado completando o banco é estão esquentando o banco sabe essa questão enfim eu acho que no geral eu tento entender um pouco o lado do voo porque a gente não sabe o que se passa lá dentro dos treinos mas eu gostaria sim acho que todo mundo gostaria de ver mais da base sendo utilizada a base é muito necessária vamos ver aqui o que mais deixa eu ver aqui pô a gente precisa de um monte de contratação mesmo viu Jefferson FEC precisa urgentemente de reforço para a defesa um zagueiro pela esquerda e um zagueiro pela direita isso é um ponto que a gente traz sempre especialmente pela esquerda porque pela direita aos poucos o Tinga vai voltar e o Sebasti consegue fazer um pouco pela direita teve um não lembro agora se foi jogo contra o América não vou lembrar agora mas ele teve um jogo que o Sebasti foi pela direita e ele conseguiu fazer bem na verdade a função do Tinga incrivelmente bem na verdade então na medida do possível então a gente precisa muito de jogar pela esquerda um zagueiro canhoto porque por mais que eu goste do Tite ele tem falhado assim terrivelmente terrivelmente mas vai ser num banco mas não tem banco para ele porque não tem opção pois é é mas é real a gente precisa contratar isso aí a gente traz live atrás de live não tem como fugir disso não tem como fica até repetir ainda mais essa época do ano janela está para abrir a gente deu uma acordada assim na janela de transferências antes de abril que era o que a gente mais pedia mas Matheusão você lembra do nome que a gente discutiu inclusive quando quando teve aquela especulação do Kaiser no esporte você lembra do que a gente comentou né seria muito massa se fosse feito com um método de troca tanto para o Maílson quanto para o Adrielson a gente falou isso aqui o Maílson eu não sei porque está está complicado porque tal hora vai chegar tal hora vai chegar alguém vai anunciar vai ser desse jeito pois é provavelmente São Paulo porque convenhamos o Maílson é um zagueiro muito bom eu tenho certeza o Maílson é um goleiro muito bom e eu tenho certeza que a diretoria no mínimo fez uma investida ou no mínimo fez uma sondagem em relação a ele alguma conversa teve seria absurdo não ter tido com toda certeza e tem esse zagueiro aí né também o Adrielson pois é que inclusive eu acho que foi o Ricardo Tavares vou até procurar aqui ele no Twitter comentou sobre sobre como de fato havia interesse nesse zagueiro mas que ele não iria ter conversas não iria negociar com ninguém até que resolvesse essa questão da dívida com o esporte ele queria rescindir o contrato para poder conversar tranquilamente e vamos ver porque essa parada de rescisão de contrato pode demorar indiretamente então e pode dar um bucho que às vezes não vale nem a pena se meter assim é uma oportunidade de mercado provavelmente mas se o Fortaleza puder com certeza vai trazer mas se ficar nesse bucho jurídico aí que o cara está envolvido é complicado a situação e outra corre risco inclusive da gente acabar esperando o Abrielson dar um positivo o esporte acabar enrolando não resistir o contrato com ele a tempo acabarmos não conseguindo contratar o Abrielson e por ficar esperando pela resposta positiva dele a gente acabar perdendo o tempo para contratar um zagueiro aí sim seria muito trágico seria muito trágico mesmo mas assim eu também não tenho dúvidas eu acho que o Fortaleza deve estar atrás de zagueiro é muito óbvio porque eu acredito que cara a gente torcedor a gente tem uma visão que não é possível que os caras lá dentro não tenham a mesma visão tipo se a gente se a gente vê essa necessidade eu tenho certeza que alguém lá dentro está vendo essa necessidade alguém lá dentro alguém no CIFEC está analisando o nome lá no interior da Europa escondido isso e Matheus eu não falo só sobre mercados transferências não eu falo também sobre tática visão de jogo se vocês não viram galera o Matheus Mourão aqui do do canal ele fez uma análise nada mais nada menos que perfeita sobre estudiantes tudo absolutamente tudo que ele falou sobre o que seria o jogo e como estudiantes iam se portar aconteceu inclusive ele cravou até as substituições que eles fariam a forma como entrariam tudo se o Mourão consegue ver isso e não me entendo mal ele estuda muito sobre isso mas se o Mourão que estudou isso por hobby por prazer viu isso eu tenho certeza que a comissão técnica também viu isso então assim eu tenho certeza que eles veem muita coisa tem certeza que eles sabem do que ao menos eles deveriam saber o que estão fazendo enfim eu vou galera eu vou só mandar aqui mensagem para o PN para ver se ele está chegando se não a gente vai para os finalmentes da live mesmo ou mandando suas perguntas sugestões seja o que for a galera está cobrando muito aqui zagueiro a necessidade se faz a gente está muito ciente disso eu tenho certeza que o time também está não é passando pano nem nada não mas a gente precisa muito de um zagueiro eu acredito que alguma dessas contratações a vir agora vai ser um zagueiro e a baseia daquele negócio a gente faz nossa parte a gente torce a gente apoia a gente faz nosso sócio no fim das contas a gente tem que esperar não tem o que fazer já entramos hoje no mês de julho tem aí 17 dias para abrir a janela está logo aí 17 dias duas semanas uma piscada de olho fortalecendo o correio se dormir vai ser complicado a gente precisa de reforços a nível de titular para tirar a gente dessa fossa e eu acredito assim que beleza que a gente às vezes pede 5 contratações 6 contratações sai pontuando contratação no time inteiro mas olha eu acho que se a gente reforça a zaga e ajeita essa nossa defesa já é meio caminho andado para a gente sair da situação atual porque assim a gente sabe que do meio de campo para frente a gente tem um time titular legal principalmente agora com a chegada do Galhardo eu acredito que ele venha para ser titular ali do lado do Moisés tranquilamente eu afirmo assim a não ser que ele chegue e seja horrível mas eu realmente eu não acredito que ele tenha desaprendido a jogar então assim vindo um ou dois zagueiros ali para a gente ter opção na zaga e que esses caras cheguem para resolver nosso problema defensivo eu acho que as nossas vitórias vão voltar a gente vai parar de dar essas bobeiras porque muitas vezes a gente faz um jogo bom do meio para frente a gente cria e às vezes a gente perde muito em falha da defesa que tem sido uma coisa recorrente é falando em zagueiros Matheus Matheus agora do chat eu vi alguém recomendando eu sabino do esporte eu sei que ele foi contratado para o esporte em abril 2021 eu não sei como está o contrato dele se é um contrato longo se foi empréstimo eu estava procurando mas não achei eu só vi que ele foi para lá em abril 2021 poderia ser uma boa também né vamos ver cara aqui no transfer market fala que ele tem contrato até dezembro de 2022 31 de dezembro já já poderia assinar um pré-contrato mas e assim muitas o esporte que não está com dificuldade está com dívidas como jogadores então da mesma forma com o aldriel poderia haver talvez uma negociação para a rescisão de contrato é um grande talvez eu não tenho acesso a qual é a dívida com o jogador qual não é do esporte aí é complicado é um cara que ele foi como trouxeram aqui ele foi dispensado pelo Santos ele já já foi dispensado por um time de série A não sei se ele se é diferente do caso do Adrielson que é um jogador que vem se destacando eu não eu devo admitir que eu não tenho acompanhado o esporte mas eu não sei se o Sabinho seria o zagueiro que a gente precisa de chegar aqui para ser titular eu não diria que é o zagueiro estou só ventilando o nome porque a gente está muito interessado mesmo a gente é complicado rapaziada o calado vem se quebra um pouco as nossas pernas porque a gente não sabe muita coisa mas o que todo mundo sabe aí a questão do Otero por exemplo é mais os boatos que a gente vê pois é caramba eu estou vendo a informação muito aleatória nada a ver com Fortaleza galera mas estou vendo aqui agora que teve renúncia lá no ferroviário tanto o presidente quanto o diretor de futebol renunciaram no ferroviário e o time está beirando os E4 da Série C complicado para o barão enfim só um comentário aleatório para quem quiser saber meus amigos eu acho que é isso a gente falou muito sobre contratação a gente está falando sobre o Otero e o João Pedro na verdade para falar um pouco sobre isso tá momento fofoca o que aconteceu momento fofoca vamos falar sobre o que aconteceu ok 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 vamos lá a Micaela que é a esposa do Edson Edson ex-volante passou aqui pelo Fortaleza ela começou a postar no Twitter ah eu tenho uma informação aqui não sei o que mais lá uma fofoca não sei se conto para vocês e tudo e aí a galera começou a associar isso com uma foto que está ela o Edson a esposa do Otero e o Otero juntos aí começou a associar essa questão de meu Deus o Otero e o Edson conversaram a Micaela está sendo de alguma coisa e tudo ficou toda essa fofoca da mesma forma que a a cunhada do Moisés deu um spoiler que ele viria para cá ela vazou a informação essa daí foi épica essa aí foi fantástica cara então assim às vezes um familiar acaba vacilando um amigo acaba vacilando e solta informação de um contrato uma contratação antes do tempo se é o caso e a partir disso ganhou muita força não deu até nossa torcida já estava sendo ventilado quando a Micaela fez isso acabou ganhando muito mais força se confere ou não só só o tempo dirá só o tempo dirá na casa na causa eu pessoalmente não curto muito Otero pela questão de extracampo dele no Corinthians foi complicado no Atlético Mineiro foi complicado e se a gente vai ver o histórico dele no Cruz Azul lá do México não fala nem sobre o extracampo que lá eu não sei como foi eu falo sobre a falta de intensidade dele a falta de doação nos jogos porque pra mim ele praticamente se arrastava em campo ele é muito criador consegue ter uma batida perfeita na bola ele cobra falta muito bem cruza muito bem também e mesmo assim já não faz golzinho de falta faz tempo também pois é mas assim pro Fortaleza pro que a gente necessita eu não sei se seria uma boa mas que é um nome que tá sendo muito ventilado é quando o João Pedro ex-Corinthians rapidinho do Otário a galera fala muito que seria o Drintin da Cachaça que o Fortaleza tá formando o Drintin da Cachaça é um absurdo rapaziada não vou citar nomes mas se procurarem aí na internet tem esse tweet do Drintin da Cachaça é sensacional eu tenho é medo a galera fala que o Otário vai ser o próximo ser anunciado farofa da GK pessoalmente não gostaria do Opeiro não mas é aquela coisa se ele vier que não sofre ainda mesmo que a inimiga foi tipo a do Lucas Lima quando veio pra cá a galera ficou meio receosa o Lucas Lima tá fazendo dele exato o que ganhamos combinando a gente foi o número da temporada o primeiro semestre dele foi muito xoxo agora esse ano dele aqui tá sendo muito melhor seja por adaptação ao time a cidade tá agregando é tá agregando seja por começar uma pré-temporada decente não sei mas que tá rendendo né então vai que muda essa questão do Otero ai ai né sobre o João Pedro do Corinthians cara eu não sei por quanto ele viria pra cá e como tá o ritmo do jogo dele depois que ele saiu do futebol brasileiro eu realmente não acompanhei mais tenho minhas dúvidas não sei não tenho nada alguma coisa acrescentar aí Matheus ou em geral ou a galera realmente porque eu acho que tá chegando a hora de dar tchau tá chegando a hora de dar tchau o prêmio não deu as caras já vamos aqui com hora e meia de Aerolive 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 deve estar no bermoto dele deve estar no bermoto dele inclusive rapaziada não esqueça mandem superchat vamos ajudar nessas coberturas da gente deixa o like no canal que isso ajuda muito é bastante importante a gente tá podendo trazer esse trabalhozinho legal pra vocês essas coberturas diferentes o Expresso hoje que foi o único aí cobrir o embarque do Fortaleza e trazer essas exclamações exclusivas direto para vocês gente isso vamos lembrar aqui ó a informação que o Felipe provavelmente não viajou vocês viram primeiro aqui na mão na voz do nosso querido PM isso aí rapaz não eu vou checar isso aqui depois não não vamos confirmar contratações sem ter eu vou checar depois sem ter as confirmações dos fontes app vamos profissionalmente aqui vamos ver vamos ver a gente vê isso depois Matheus meu amigo um grande abraço cara valeu irmãozinho tamo junto rapaziada prazer mais uma vez estar aqui na live com vocês e até a próxima até a próxima isso aí temos que correr porque o Expresso tá chegando e o Expresso não para saudações rapaziada até a próxima AAAAAAAA AAAAAAAA